A palavra de vida eterna, dos atos dos apóstolos capítulo 22, versículos 3 a 16. Naqueles dias, Paulo disse ao povo, eu sou judeu nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ele me respondeu, eu sou Jesus do Nazareno a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei, que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu, levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar, por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pela mão dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e disse, Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante, recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse, o Deus de nossos antepassados escolheu-te para conhecê-los a sua verdade, vê-lhes o justo e observares a própria voz, porque tu serás sua testemunha diante de todos os homens daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Festa da conversão do apóstolo São Paulo. Festa da experiência de mudança profunda de vida, para que todas as pessoas que nos acompanham tenham a convicção de que é sempre possível mudar, e mudar para melhor. Converter-se é mudar de rumo. Você vai numa estrada, percebe que essa estrada não é boa, e você vai numa outra direção. Esta é a proposta da conversão e da transformação de vida. Deus pode fazer mudanças profundas na vida de uma pessoa. Se São Paulo é um ponto de referência para a conversão, são muitas outras as histórias de pessoas que se transformaram em ardorosos pregadores, defensores da verdade, mesmo depois de terem passado por uma vida miserável, cheia de pecados e falhas. O que serve? Para nós nos convencermos de que, pequeno ou grande a nossa falha, o nosso pecado, as nossas culpas, nós podemos melhorar de vida, nós podemos nos converter, nós podemos nos transformar. não desesperemos da salvação e da conversão de quem quer que seja. Antes, alimentemos a esperança, fortaleçamos essa esperança na oração para que o mundo seja salvo, para que o mundo se converta, porque esta é a vontade de Deus para todos. É palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto